Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você aluno, aluna do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro e eu quero, em nome da instituição e em nome próprio, dar as boas-vindas para as aulas na modalidade EAD da disciplina Epistemologia. E o objeto de estudo da própria disciplina, Epistemologia, é constituído de dois termos, Logia, Logos, Estudo, e Episteme, Ciência. Então, a Epistemologia é a disciplina filosófica que vai se dedicar ao estudo do papel, ou melhor, em primeiro lugar, da natureza e do papel da ciência como um fruto do conhecimento humano. Qual é a reflexão filosófica que você e eu podemos estabelecer a respeito da ciência? Qual é o papel da ciência diante dos problemas sociais que nós vivemos? Qual é a importância e a influência da ciência dentro do conhecimento humano? Ou é o conhecimento que gera ciência? Pois bem, essas e outras questões nós vamos tratar ao longo do curso e eu separei vários módulos, várias unidades de aprendizagem da nossa plataforma Saga, tem muita coisa legal, muita coisa interessante, e também em algumas aulas você vai ter o link dos livros que fazem parte do acervo da nossa biblioteca virtual, a Pearson, dentre elas, da biblioteca virtual Uniítano. Você não vai precisar pegar condução, ir até a faculdade, ter o livro físico em mãos. Você será muito bem-vindo, é uma atividade excelente. Mas se você não tiver tempo, basta clicar no dia da aula em que esse material estiver disponível, é só clicar no link e aí você já é remetido direto para o livro, para o capítulo, para aquilo que for necessário. Última dica, os TEAS. São atividades para que você tenha um trabalho efetivo de aproveitamento dos conteúdos. Além, é claro, de revisar aí a matéria. Eu, professor Luiz Felipe, lhe dou as boas-vindas e quero te aguardar muito para a aula número 2 da nossa disciplina. Um abraço e até lá.